Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Fosa Horizon 5. E hoje mano, eu quero aproveitar essa corrida online para me passar o feedback sobre o The Crew Motor Fast. Na semana passada um monte de jogador, inclusive deve ter uma pancada aí nos comentários que ganhou o The Crew Motor Fast. Só que a versão beta de teste, eu não acredito que é para passar feedback depois sobre o jogo. Porque dia 12 agora, segunda-feira, provavelmente vai dar a data de lançamento do game. E geralmente quando eles dão esse jogo para o pessoal testar, é para passar o feedback depois sobre bugs e o que poderia melhorar no jogo. Eu achei o jogo legal, mas eu anotei o que poderia ser melhorado nele e eu vou passar aqui para você, beleza? No meu ponto de vista, como eu gosto de fazer corridas, eu gosto muito de sentir o carro no controle. No Fosa Horizon a gente tem um feedback perfeito do carro no controle. Quando o motor está chegando no limite de giro, a gente começa a sentir o controle vibrando para você trocar de marcha. Quando você sobe na calçada, você sente a suspensão. Quando você está em diferentes superfícies, você consegue sentir quando você está andando na terra, quando você está andando no asfalto. Quem joga Fosa Horizon sabe disso. E eu percebi essa limitação no novo The Crew Motor Fast. Lá você não sente quando o motor está chegando no limite de rotação para trocar a marcha. Quando você aperta o freio, você não sente o momento que a roda começa a travar. Você tem feedback do controle lá, mas o feedback é mais quando você solta o nitro, você sente o impacto. Quando você troca de marcha, que você sente o feedback da troca de marcha, tinha que ser ao contrário. Para quem manja de carro entende que quando você acelera o carro e quando ele chega naquela rotação máxima, você percebe que o carro está começando a tremer. Aí é o momento de você trocar a marcha. E no The Crew Motor Fast a gente não tem isso. Mas lá tem uma coisa muito importante que eu faço sempre essa crítica ao Need for Speed, que é a questão de mapeamento do controle. Para mim, todo jogo tem que ter um mapeamento de controle, porque as configurações de botões que eu uso em um jogo, pode ser totalmente diferente das que você utiliza. Então, ponto positivo para eles e tem muita coisa positiva no The Crew. Só que eu só anotei as coisas que eu acredito que faltam nele. Porque se você chegar lá e falar para os desenvolvedores, não, o jogo é excelente, é maravilhoso. Eles não querem saber isso, eles querem saber o que pode melhorar. Então, se os desenvolvedores do The Crew Motor Fast pedissem meu feedback, eu gostaria que o jogo tivesse uma sensação melhor no controle, para você entender o carro. Porque comparando com Forza Horizon, a física do The Crew é legalzinha, mas você não tem feedback no controle. É quase imperceptível a diferença do asfalto para a terra. Lembrando que eu estou fazendo uma crítica ao The Crew, mas é crítica construtiva. O jogo é legal, mas tem algumas coisinhas que eu gostaria que tivesse lá, tipo o modo de treinamento. Por exemplo, lá, se você faz uma corrida, ela fica registrada o tempo de melhor volta. Só que lá eu não percebi que tem aquele modo de tomada de tempo que tem no Fórmula 1, o modo rivais do Forza Horizon 5. Onde você pode selecionar o seu fantasma como rival. Por enquanto, eu não vi isso, mas se eles me pedissem um feedback, eu gostaria que eles colocassem. E se eles colocassem um modo onde a gente poderia ver o clipe do jogador, para a gente saber o traçado que ele fez, seria melhor ainda. Esse tipo de pedido de modo de treinamento é para um público muito nichado. Para quem acompanha Forza Horizon no YouTube, sabe que o pessoal não é muito de modo rivais, não é muito de competitivo modo online. A gente vê poucos canais que gostam de trazer esse tipo de conteúdo, que nem eu trago aqui, corridas online. Se você quiser correr com a gente, é só você aparecer nas nossas lives da Twitch a partir das 8 horas da noite, todos os dias. Então, acho que essa parte de multiplayer talvez vai ficar de lado. Só para você ter uma ideia, eu ganhei o The Crew 2, que eu estava curioso para saber como é que é. Porque esses jogos, quando você assiste o pessoal fazendo a gameplay, parece interessante, mas quando você vai jogar, você vê que o Forza ainda está bem superior. Principalmente porque a base do Forza Horizon é do Forza Motorsport. O Forza Horizon, eu acho que nem poderia ser considerado um arcade. Eu acho que ele deveria ser considerado como um simcade de mundo aberto. Porque aqui, até a temperatura da pista, influencia no nível de aderência do carro. Não tem nenhum outro jogo arcade que tem isso. Então, para um jogador que joga Forza Horizon no modo competitivo, tem esses probleminhas que a gente tem. Mas mesmo assim, os outros jogos não conseguem superar isso. Frequentemente, durante as nossas lives da Twitch, eu chego a testar o The Crew 2. E, mano, até hoje eu não sei nem como é que entra no modo online, como é que funciona. E pelo que eu entendi, não é aquele modo online onde você entra e acaba uma corrida, você escolhe outra. Pelo que eu entendi, é parecido com o Need for Speed Unbound, que você tem que formar um grupo. Aí você entra na corrida, acaba a corrida, procura outra pista, entra em outra pista. Esse modo, para mim, é muito antigo, cara. Só para você ter uma ideia, no Forza Horizon, a gente entrava no lobby e escolhia as pistas. O que eu quero dizer? Para o cara que joga o Forza nesse modo que a gente gosta de jogar, talvez não vá achar interessante o multiplayer do The Crew Motor Fast. Você tem que ir lá com outros olhares, tá? Beleza, mas quais são os pontos positivos do The Crew Motor Fast? Primeiro, o mapa é novo. Então, quando tem um mapa novo, aquele ambiente novo, a gente fica curioso. E eu achei legal a temática do mapa, eu gostei. Parece uma expansão do Forza Horizon. E é bem organizadinho, achei bonitinho o negócio. Segundo, carros. Para quem gosta de carros, a gente fica curioso, né? Principalmente quando tem um carro novo, modificações e tal. A gente quer testar aquele carro lá, mesmo que a física não seja lá aquelas coisas, né? Mas lá tem muito carro legal, velho. Tem uns Bugatti bonitão, as BMW. Tem um Toyota Supra lá que você ganha num evento do Toyota Supra. E por falar no evento do Toyota Supra, lá tem uns esquemas que se chamam playlist. Cara, eu achei meio descarado esse nome, playlist, tá? Porque a gente tem playlist do Festival Horizon, né? E lá tem uns eventos de playlist. O que que é? Você entra, por exemplo, numa playlist da JDM. Aí você vai ter umas 5, 6 corridas. Aí você conclui essa corrida e ganha um carro. Aí tem a playlist da Porsche também, que você ganha um Porsche 911. Eles contam um pouquinho da historinha lá. Eu achei legal, mano. É bem bacaninha. Se você espera aquela jornada do herói, onde você começa com fusquinha, aí você vai comprando um carrinho ali, juntando a grana, desafia aqueles rivais. Não, não tem isso. Eu não senti um modo história no jogo. Parece muito com a expansão. Se você espera um modo história, aquela jornada do herói, o cara que começou fraco, aí ele foi fortalecendo, esqueça, porque lá não tem isso. É entrar na corrida, fazer uma playlist sair. Mas pelo menos cada eventinho que você entra ali tem uma cutscene, né? Que eu, sinceramente, não gosto disso. Forza Horizon 5, por exemplo, o tema dele é expedição. Muita gente gosta, mas eu queria muito aquela jornada do herói, velho. Onde você começa ali com o Conrado, aí você desafia o pessoal, vai colocando uma pecinha ali, aquela falta de dinheiro. Eu acho que isso dá uma enriquecida no jogo. Mas pelo que eu tô vendo, nesse The Crew, esqueça. Graficamente, o jogo é bonito, cara. Eu achei muito legal a corrida dos eventos JDM. Mas, mano, parece muito que você tá jogando no smartphone. Aquelas cores bem fortes, sabe? Aqueles efeitinhos. A demo, ela tem alguns filtros lá pra você não divulgar o jogo, né? Fica aparecendo um monte de letra na frente. Dá pra você ver pouca coisa. Mas eu não senti que é um jogo da nova geração. A gente sabe que o The Crew Motor Fest, ele ia ser uma expansão. Mas o jogo é tão rico, é tão bonito, que realmente ele merece ser um jogo e não uma expansão. E como ele estava sendo feito na base do The Crew 2, e eu olhei nas configurações de vídeo, não tinha Ray Tracing, não tinha um gráfico assim pra você deixar, tipo, a nova geração. É uma melhoria do The Crew 2. E os efeitos de lama, os efeitos de poeira, partículas, não chegam nem perto do Forza Horizon 5. Aí você me pergunta, e minha opinião é a minha, tá? Aí você decide aí, tá, meu querido? Eu só quero passar meu feedback. Muka, você compraria o The Crew Motor Fest? Mano, só se tivesse sobrando uma grana. Por quê? Eu já comprei outros jogos aqui, que nem o Grid Legends, que ainda bem que ele tá na Game Pass e dá pra gente fazer corridas online aí, e que o pessoal não comprou. E eu acredito que o The Crew Motor Fest, se o modo online dele for igual ao The Crew 2, eu acho que o pessoal não vai animar. Se for tipo do Need for Speed, também esqueça. Eu sinceramente penso assim, o Forza Horizon tem tudo que tem no The Crew Motor Fest e um pouco mais ainda. Será que o The Crew Motor Fest vai ter playlist de festival? Dá todo mês carros de graça? Será que eles vão melhorar o feedback do controle, pra você que quer andar no limite, sem assistência nenhuma? Quanto tempo ele vai sobreviver? E quanto que ele vai custar? Eu compraria ele pra criar conteúdo. É muito importante. Que nem o Fórmula 1, vai custar 350 e tantos reais. Eu vou ter que comprar pra criar conteúdo. Agora, só porque eu comprei, é pra criar conteúdo. Não é pra incentivar os outros a comprar, não. Porque eu quero testar e passar meu feedback, pra ver se vale a pena você comprar ou não. Porque não adianta, você comprou o The Crew Motor Fest. Você faz o modo campanha, terminou, tem mais nada. Os desenvolvedores do Need for Speed, de um balde, disseram que todo mês ia ter atualizações, pra manter o jogo ali vivo, e até agora não apareceu nada. O Forza Horizon, por mais que alguns updates a gente fica chateado, eles trazem pelo menos 4 carros de graça pra gente todo mês, que deveria ser de DLC. Será que o The Crew Motor Fest vai conseguir? Eu acho que não. E eu não tô com condições, assim, de ficar gastando dinheiro com um monte de jogo. Eu tenho que escolher. E entre o The Crew Motor Fest e o Fórmula 1, eu vou de Fórmula 1. Eu vou tentar comprar o The Crew Motor Fest pelo hype dele. E eu acho que o hype dele vai durar mais do que o Need for Speed. Principalmente porque lá tem um clima dinâmico. Lá é bem parecido com o Forza Horizon. Quem é do Playstation e não tem Forza Horizon vai ficar muito feliz. Mas o cara que jogou Forza Horizon, ele não vai querer ficar lá muito tempo. Quantos jogos de corrida precisam ser lançados pra gente saber disso, né? Mas eu sei que muita gente vai gostar do jogo, beleza? Esse é só o meu feedback. Então deixa o like, manda o salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Porque na descrição tem lista de dicas pra você, beleza? Até o próximo vídeo.